Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se é a primeira vez que tu chega aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui ó, o canal do Rafa Nunes. Lembrando que tem sempre vídeos novos, às 11h30 sai o Nerd React e às 19h sai uma malemolência do moleque doido. E às 21h30 tem uma livezinha, então mano, se inscreve aí que tem vídeo bagaralho aqui no canal, beleza? Fortalece também assistindo os vídeos antigos, são mais de 1600 vídeos, tanto de Nerd React. Tem as playlists aí mano, confere aí, tem humor duvidoso, tem gameplay, só coisa boa, beleza? Enfim, hoje a gente tá aqui pra mais um react do Iron Master, o rap do pool do Kung Fu Panda. Enfim, o Dragão Guerreiro, mano. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o do Iron e, mano, incrível. A gente sempre reage ao vídeo do Iron, do Papyrus, da Dai, mano, de vários outros artistas, de vários outros influenciadores, youtubers aí, que fazem essa coisa maravilhosa que a gente gosta de reagir, né? Então gente, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Vai no rap aqui ó, no primeiro link na descrição, incomoda o Iron Master, fala Nossa, Rafa Nunes reageu teu vídeo, hashtag, ai, ametei a curaça, quero só ver, mano. Enfim, chega de enrolação, vamos reagir aqui, né, bonitamente. Já estamos aqui, né, deixei meu like bonitamente, sou inscrito, se inscreve aí também. Enfim, só bora. Olha! Sim! Parece a batida, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Incrível, gente. Na moral, eu amo essa animação. Escaduche, mano. Escaduche, mano. Mano, tá incrível tudo, gente. Tá incrível. Minha vida tem seus momentos inteiros. Tudo é passageiro. Como um persegueiro. Pra você levantar, ninguém deve estar no chão. Vou me tornar uma lenda nesse país inteiro. Um dia todas as vilas contarão. Lendas do dragão guerreiro. Iron Master na fé. A edição, a voz, o beat, o Mix Master. Nossa, tá tudo incrível. Lendas do dragão guerreiro. Na moral, incrível, galera. Incrível. Meu Deus. Merece palmas. Merece ser moldurado. Caraca, será que vai ter um easter egg aqui, mano? Chega até o final? Acho que não, né? Mas, enfim. Incrível demais. Mano, muito bom. Inclusive, vai sair aqui o Rap dos 5 Furiosos também. Então, não esquece de estar inscrito aqui no canal, galera. Mas, enfim, ó. Vou dar meu feedbackzinho. Vou voltar com a música aqui. Tela cheia. E a gente tem que falar um pouquinho agora do Iron Master, mano. Assim, ó. Que coisa incrível. É equipe. Mano, a equipe é sensacional, né? Isso eu não posso negar. Toda sexta-feira tem coisa boa. A gente pode esperar coisa boa já. E eles lançam a braba. Que é, mano. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Então, não esquece de ir lá. Se inscrever no canal do Iron. Ele tá chegando aos 600, né, mano? 600 mil inscritos. E a gente quer chegar aqui os humilde 23, né, mano? 23 mil. O cara que tá 600. Mas se inscreve no canal dele. Que aqui é humildade sempre. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Mano, de coração. Se inscreve aí. Dá aquela força. Aquela moral. Aquele apoio. Aquele Rafa. Você é demais, Rafa. Meu Deus. Que lindo. Tá, também não precisa de tanto, né? Mas, enfim. Espero que realmente vocês tenham gostado aqui do canal. Mano, conheça mais o canal, né? Assista outras playlists. Outros vídeos. Vocês vão curtir, beleza? Então, muito obrigado quem chegou até aqui. Já bota aí. Hashtag. E a meteu com o azar. Comenta aí. Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. Fui.